Eram 3 horas da manhã e eu estava escrevendo mais um roteiro sobre os vídeos de enigma da garota da dark web que o todinho acabou postando. Eu entrei nos locais mais obscuros e profundos da internet, atrás de qualquer coisa que seja, resolvendo todos esses enigmas. Eu me senti um hacker, tá ligado? Até que um vídeo bem estranho do T1WRE3 acabou me recomendando, eu não fazia ideia do que aquilo se tratava. Só que simplesmente do nada, o meu PC deu tela azul. Aí eu fiquei meio estressado e comecei a socar meu teclado, isso ajudou em alguma coisa? Não, mas eu desestressei um pouco. E é, não tem muito o que fazer, bora reiniciar essa bodega aqui. Então, às 4h35, eu decidi voltar para esse enigma e analisar aquele vídeo do T1WRE3. Só que um cara me apontou uma faca do nada, mano! Calma aí, mano. É, eu vi que isso não aconteceu, mas voltando para o roteiro e para aquele vídeo que eu estava analisando do T1WRE3, eu acabei descobrindo algo muito interessante, algo que vai mudar totalmente o rumo disso tudo que eu estou fazendo. No Name, ele está de volta. Ao menos, é isso que muitas pessoas estão achando. Algumas semanas atrás, quando eu postei o meu primeiro vídeo sobre o enigma do Toddynh aqui no meu canal, muitas pessoas começaram a me enviar mensagens nas minhas redes sociais, falando sobre coisas desse enigma, pistas para eu ir atrás, coisas para eu pesquisar, e até então, toda essa interação que eu estava tendo com vocês, estava tudo certo. Até que, simplesmente, do dia para a noite, eu comecei a receber diversas mensagens no meu Instagram de pessoas falando que o No Name estava de volta, ou, para os mais íntimos, o T1WRE3. Simplesmente, a peça principal do primeiro enigma que o Toddynh acabou criando aqui na internet, um personagem tanto que sombrio que criou um canal aqui no YouTube e postou diversos vídeos de enigmas. Ao passar do tempo, o Toddynh acabou finalizando aquele enigma, deixando esse canal de lado e tudo de lado. Só que, simplesmente, com todo esse novo enigma que o Toddynh começou a criar nos últimos meses, acabou surgindo um canal novo do No Name no YouTube. Um canal que estava bem ativo, postando vídeos com uma frequência muito grande sobre enigmas, coisas para as pessoas desvendarem e mensagens criptografadas. E muita gente começou a ir atrás disso tudo ligando ao enigma do Toddynh e aquela outra série de vídeos que o Toddynh está postando em seu canal, relatando um encontro que ele teve com uma garota da Dark Web. E não demorou muito para diversas teorias surgirem na internet e pessoas falarem que essa garota está por trás do No Name, que o No Name está com essa garota e sequestrar o Toddynh, por isso que tem um Toddynh postou. Assim como a gente acabou vindo no primeiro vídeo de enigma, só que, enfim, era muita coisa para processar ao mesmo tempo, então, eu decidi deixar essa questão do No Name um pouco de lado e não ir muito atrás, até porque eu estava desenvolvendo o meu segundo vídeo sobre o enigma do Toddynh. Vídeo esse que deu muito trabalho e que eu acabei desvendando todo esse mistério, que quando eu postei esse vídeo, eu diria que as coisas simplesmente saíram do controle. Nas minhas redes sociais, diversas pessoas começaram a meio que flodar esse novo canal do No Name e os enigmas que ele estava criando dentro desse canal, onde até mesmo ele acabou postando um vídeo que era meio que a visão da garota que o Toddynh acabou conhecendo na Dark Web. Toda essa história que o Toddynh está formando, só que pelos olhos da garota em si. E foi aí que eu pensei, tá bom, cara, eu acho que não dá mais para deixar tudo isso de lado, até porque eu já avancei muito nesse enigma e eu tenho que dar uma olhada em tudo. E entrando nesse canal do T1WRE3, o novo No Name, eu acabei me deparando com uma imensidão de vídeos e eu falei, tá bom, ferrou, como que eu vou resolver tudo isso de vídeo que supostamente tem mensagens criptografadas dentro dele, sendo que nos primeiros quatro enigmas que o Toddynh postou em seu canal, eu demorei mais de 20 minutos para desvendar e explicar tudo isso e postar no meu canal. Então eu decidi ver atrás o que as pessoas estavam falando e eu descobri uma coisinha tanto que interessante. Esse T1WRE3 acabou passando a perna em muitas pessoas. Supostamente a pessoa por trás desse canal conseguiu manchar todo esse enigma. E por que eu tô falando isso? Porque simplesmente esse não é o canal verdadeiro do No Name. Se você for pesquisar nos vídeos antigos do Toddynh, você vai achar o canal verdadeiro do No Name com mais ou menos 30 mil inscritos e esse simplesmente tem 3 mil inscritos com um monte de vídeo tanto que aleatório e editado em editores de vídeos de celular. Eu tenho quase certeza que o Toddynh não usa o celular dele pra editar seus vídeos. Prosseguindo, se você entrar em todo esse canal e for atrás de tudo isso que ele tá fazendo, você vai acabar vendo que a pessoa que criou esse canal em si é um farsante. É uma pessoa que estava criando uma série de vídeos de enigma, tentando surfar no hype todo o engajamento que os vídeos falando sobre o enigma do Toddynh tava dando. E você acaba percebendo que esse canal não pertence ao Toddynh com simples observações. Nos últimos enigmas que esse suposto No Name acabou postando em seu canal, ele acabou colocando na descrição de seus vídeos diversos links.onion, que qualquer pessoa não muito leiga na internet já sabe que links.onion são links vinculados à Deep Web. Você apenas vai conseguir entrar nesses links se você botar eles na Deep Web. Isso acaba sendo meio bizarro de você pensar que o Toddynh foi longe demais em botar um link da Deep Web, quando claramente grande parte dos inscritos do Toddynh são crianças. Na minha DM do Instagram, eu recebi diversas mensagens de pessoas que eu não dou mais de 14, 12 anos, que estavam me mandando o link desse canal falando que era um novo canal do Toddynh e que isso tudo tava vinculado a todo esse enigma. Só que... não, cara. Novamente eu repito, foi um cara, foi um farsante que fez tudo isso apenas pra farmar e surfar no hype disso tudo. Vale a pena lembrar vocês que ele fez tudo isso pra dezenas de milhares de pessoas. Ele botou links em seus vídeos que você precisava baixar a Deep Web e entrar em todo mundo desse usando a imagem do Toddynh. Cara, é sério, eu não tenho nem palavras pra descrever o que foi isso que esse cara fez. E se minhas palavras aqui não bastam, basicamente depois de pegar milhares de visualizações em vídeos fingindo ser o no-name, fingindo ser o Toddynh em si, ele acabou divulgando o canal primário dele. Algo sujo de se fazer se passar por uma pessoa pra apenas divulgar a sua própria imagem? Eu não vou falar o nome da pessoa e nem do canal do cara que fez isso tudo, porque esse cara, depois de perceber o quão errado era tudo isso que ele fez, induzindo pessoas muito novas a entrarem na Deep Web, ou até mesmo se passando por outra pessoa na internet, algo que é crime, ele fez um vídeo pedindo desculpas e falando que se arrependeu e viu o quão errado a atitude dele foi e o quão prejudicial foi tudo isso, que ele foi uma pessoa muito tóxica pra internet. E sendo sincero com vocês, eu acredito no vídeo desse cara. Eu realmente acredito que ele se arrependeu de ter feito tudo isso, ele mesmo admitiu que fez tudo isso por hype, por atenção, que ele tá há um tempo no YouTube e simplesmente viu uma oportunidade de crescer de forma rápida, só que infelizmente, às vezes essa forma rápida de crescer na internet vai custar sua imagem, sua reputação e tudo que as pessoas vão achar de você. Só que agora voltando pro enigma do Toddynh em si, o real, tá ligado? As coisas verdadeiras. Eu queria citar um ponto aqui pra vocês, que seria o enigma 3 e 5. Dois enigmas que eu realmente não consegui resolver. O vídeo 3 se consiste naquele vídeo da tela roxa, onde ficam tocando notas musicais que até mesmo eu, o Olanzito, sendo músico, o Beto vem da sociedade moderna. Simplesmente não descobri nada dele, eu fiquei batendo minha cabeça na mesa por dias até tentar pensar em algo. E o vídeo 5 é simplesmente um vídeo com uma tela preta. Sim, não tem nada. Se existisse uma definição perfeita pra palavra vazio visualmente, esse vídeo seria essa definição. Porque é só uma tela preta, sem áudio, sem nada. Então eu queria falar aqui pra vocês, que eu vou me empenhar e tentar resolver tudo isso, e trazer da melhor forma possível pra vocês. Eu só peço o like que vocês se inscrevam no canal, se vocês gostarem dos meus vídeos, ou até mesmo um vídeo como esse, que deu muito trabalho de editar, mas que eu tenho certeza que você gostou de assistir. Mas bem, caras, muito obrigado por me assistir até aqui. O próximo vídeo do Toddynh eu não faço ideia de quando vai sair, eu já tô há muito tempo fazendo esse vídeo aqui, mas eu tenho certeza que eu vou terminar tudo isso, e que vocês vão me acompanhar nessa jornada. Por hora, é isso, eu vou ficando por aqui, eu me chamo Olan, fui. Lembrando a vocês, o primeiro youtuber que fez vídeo sobre isso foi o Seth, então o link do canal dele vai estar nos comentários fixados, só que eu também vi isso no servidor de enigma do Discord do Toddynh. Dado esses avisos, eu vou dormir porque eu tô muito cansado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.